Na cabona Junto à praia Entre as dunas E os canaviais Naquele tempo Tu vinhas de noite À procura de amor E eu fumando Um cigarro Esperava por ti Quando chegavas Abrias a porta Sem me avisar Pela noite fora Ficavas Abraçada a mim Vocês sabem onde? Eu quero ouvir esse coro comigo bonito Da... Junto Entre as dunas E os canaviais Mas só o vento E o mar E as caivotas Sabem desse amor Todos os anos Eu volto em agosto Ao mesmo lugar Já uma era Cobriu As paredes Do quarto Dava o resto da vida Para te ver voltar Posso estar farto Tudo, tudo Mas nunca me afasto E vocês E vocês Dão Junto Entre as dunas e os canaviais Só o vento e o mar E as caivotas Sabem desse amor Da cabana Junto à praia Entre as dunas E os canaviais E os canaviais